No âmbito da auscultação às federações de desportivas, o ministro Rui Falcão recebeu em audiência a direção da Federação Angolana de Handebol, liderada por José do Amaral Maninho. O encontro serviu para estreitar de relações entre o Ministério, que superentende o desporto nacional e o órgão federativo. Nós tivemos a oportunidade de informar ao senhor ministro o estado atual do desenvolvimento do handebol, quer a nível interno, quer a nível externo, e também falamos com o senhor ministro sobre as nossas preocupações, na nossa perspectiva, como deverá ser o desenvolvimento do handebol e, sobretudo, dos atores do handebol. Estes encontros transferiram sempre novidades e uma delas passa pela garantia não só de apoio institucional, mas também de outras situações. Mormente, aqui está, financeira. Ouvimos também, com muito agrado, de sua excelência, ministro, que vai acontecer uma melhor constratação entre a programação desportiva e a programação financeira. Ou seja, os nossos grandes constrangimentos sempre derivaram de que nós tínhamos dificuldades de receber as dotações financeiras em tempo oportuno. O que o senhor ministro nos disse é que, de oravante, nós devemos primeiro saber qual é o orçamento que temos, em função da programação que temos, e depois, então, perspectivar a nossa atividade desportiva face ao orçamento já conseguido. Nós temos sido apoiados pelo ministério, mas a questão era os timings e agora tudo indica que vamos corrigir esta situação que, para nós, é de muito agrado. A Federação de Antebols esteve reunida com o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, na sede do Ministério, no sentido de o novo homem forte deste pelouro, saber mais e ao pormenor a realidade desta federação, que, a par do basquetebol, é uma das mais atituladas no nosso país. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.